Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Estou iniciando esse vídeo agora pra vocês, porque hoje eu vou estar organizando o meu guarda-roupa. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, né, e nunca mais eu trouxe pro canal esse tipo de vídeo, eu resolvi gravar pra vocês hoje. Gente, eu tô gripada, tá? Então se a minha voz estiver estranha, vocês relevem. Ó, eu aproveitei pra passar numa lojinha lá do centro e comprei dois organizadores. Eu comprei esse daqui, que é mais fundo, tem aqui, ó, o negócio de segurar dos lados. Esse daqui eu comprei na intenção de colocar meu secador, minha chapinha, minha escova secadora, e deixar aqui no guarda-roupa, pra sempre que eu quiser usar, ficar mais fácil, porque eu tô guardando dentro da mala. Sempre que eu quero, eu tenho que tá abrindo a mala. Aí eu comprei esse daqui também. Esse daqui, ele é menorzinho assim, né, mais baixo. Esse daqui é na intenção de colocar produtos de cabelo, shampoo, perfume, hidratante. Enfim, vocês vão ver aí que eu vou mostrar organizando tudo. É, vou mostrar também limpando, né, o guarda-roupa. Eu vou tirar tudo de dentro, que eu vou começar limpando. Vou tirar as coisas de dentro, pra começar limpando com o multiuso. E depois é que eu vou dobrando as roupas e organizando tudo dentro. É, tem algumas roupas aqui na cama que eu tirei do varal agorinha. Vamos achar pra vocês. Ó, gente, essas roupas aqui são limpas. Tirei do varal agora. Só tem mais roupas pretas e brancas, que eu lavei ontem. Aí eu vou dobrar ainda, pra poder já guardar no guarda-roupa. É, ali tem alguns lençóis e toalhas, que tava no guarda-roupa da minha filha. Só que são meus, então eu tenho que guardar aqui. Vou guardar naquela parte dali. Aí já coloquei aqui, pra poder guardar. Aqui, né, organizadores que eu mostrei pra vocês agora. Isso aqui é pra limpar esse paninho com o multiuso. Meu pano de gripe. É, ó, nem tá tanta bagunça. Assim, não tá tão organizado. Mas, é, tá precisando. Esse lençol é o que eu tô usando. Eu vou tirar as coisas agora, pra poder já limpar e guardar as coisas. Isso aí é roupa nova, faz um tempão, ainda não usei, que eu não tive nenhuma ocasião de usar. É, minha escova secadora, gente, eu também ainda não usei. Eu comprei essa escova secadora, é, uma pra mim e uma pra minha mãe. No mesmo dia eu dei de presente no aniversário dela, né? E aí eu só fiz testar, pra ver se tava pegando, né? E ela tá funcionando, mas eu ainda nem usei. É, eu acho que eu vou gravar Arrume-se Comigo, quando eu for pra algum lugar. E vou inaugurar ela. Aí eu vou tirar ela da caixa, né? Vou guardar ali. E é isso. Tem até um lençol ali, só que os lençóis eu vou deixar aqui nessa parte de cima. Bora lá, que eu vou tirar agora essas coisas. Tem aqui, ó, os produtos tudo solto. Ali, é, tá organizadinho porque tá tudo no saquinho da Shein, mas pode ver que tá sujo, né? Tem que limpar. Aí é isso, gente. Bora lá começar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ó, gente. A cama. A situação da cama cheia de roupas. É, eu não vou tirar tudo dentro do guarda-roupa agora, não. Senão vai ficar a cama cheia de coisa. Eu vou deixar por último aqui essa parte de produtos. Aí por último eu tiro, limpo e organizo. Aquela parte de baixo também. Aquela e essa do lado de cá. ali, vou deixar pra depois. Vou logo limpar essa parte, né, de roupas de cabides. É, limpar pra poder guardar já, organizado. Para de doente, meu Deus. E essa parte também. Limpar logo aqui pra já ir organizando as coisas. Então, eu vou tirar as coisas. E aí, eu vou tirar as coisas. E aí, eu vou tirar as coisas. E aí. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toda essa parte já tá limpinha. Aí eu já vou começar logo dobrar as roupas que fica nessa parte. Os lençóis em cima e as roupas. Pra já ir tirando essa bagunça, né? Diminuindo a bagunça da cama. Aí depois é que eu vou pra outra parte. Diminuindo a bagunça. Pronto. Aí agora eu já vou guardando. Porque já vai diminuindo, né? Agora esses lençóis são tão grandes que já ocupam um espaço enorme. Vou tentar colocar a toalha do lado. Pronto. Pronto. Ah, ainda tem esse fio. Já tá esquecida. E as fronhas. Pronto. 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 Que eu falei que eu tava usando Eu vou colocar pra lavar Daí eu não vou nem guardar agora Ó, deixa eu mostrar de perto Ficou assim Aí agora É dobrar roupas Já vou colocar as roupas daqui De usar no dia a dia Vou ver aqui Tá, tá Obrigado. Gente, já coloquei, ó, nessa parte aqui, a choupa de academia, dobrei, já coloquei aqui, depois eu vejo se tem algum ali perdido ainda, mas a maioria são essas. E, gente, que tristeza que bateu vendo meus looks de academia, sendo que eu não tô treinando, né, já faz umas três semanas que eu não vou à academia. Ai, bateu uma saudade, mas tô aqui gripada, não vejo a hora de ficar boa, de voltar à rotina normal de sempre. Ai, ai, mas é assim mesmo, é a vida. Ai, ai, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Gente, já adiantei aqui, agora só tem essas roupas que é pra pôr no cabide. Aí, só falta isso. Essa parte aqui já tá toda cheia, guardei todas as roupas, tudo bem dobradinho. Ah, e outra coisa, eu já limpei a parte de baixo, aqui do meio, deixa eu abrir, peraí. Essas partes de baixo aqui, eu limpei, organizei, ó, as bolsas, biquínis e desse outro lado, é roupa de dormir, tem também calcinhas, essas coisas. Aí, eu nem gravei, mas eu limpei, mas eu limpei e organizei já essa parte de baixo. Pra finalizar agora, só falta essa parte aqui dos produtos, que eu vou usar a bandeja, né, e aqui a parte das roupas no cabide. Aí, eu vou limpar agora, pra guardar as roupas e vou tirar tudo isso, limpar também. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 E ali na parte de baixo tem mais jaqueta, casaco, essas coisas. Agora a parte do meio. Vamos lá. 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 Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.